Amor, olha essa que linda, dá vontade de levar todas, dá uma olhada. São lindas mesmo, leva. Amor, lembra quando eu falei da Fernanda Lima pra você? Claro, todo empolgadinho. Tudo empolgadinho, você lembra o que você respondeu? Ah, pelo que eu falo sempre, né? Bonita, famosa, corpão, deve ter pé chato. Foi isso, não foi? Foi, então ela tá ali. Daí? Daí que você acertou quase tudo, só errou no pé chato. Nossa!